Eu vou mostrar para vocês hoje, como vocês vão cuidar do seu reboco para acontecer isso aqui, essas pissurinhas, esses mapeamentos aqui. Aí você vai para dar uma pintura aqui, isso aqui fica parecendo, como que dá vários mapeamentos, só você jogar água, quando chove, já acontece isso aí. Aí vou mostrar uma parede que eu já preparei, vou jogar água nela e vou preparar um e vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá na sequência agora. Galera, agora vou jogar água numa parede que eu fiz a preparação, tá? Ó, a parede que eu rebuquei ela tem uns... eu rebuquei ela sexta-feira, tá? Hoje é segunda, ó, vou jogar água nela, ó. Então, o que que acontece? A gente tirou aqueles mapeamentos e impermeabilizou a parede, tá? Ó, vocês podem reparar, chega aqui meu cabrão, bem do lado aqui, ó, ó, para vocês verem, ó, como que a água, ela não penetra na parede. Então, o que que aconteceu aqui? Além de eu não deixar a minha parede mapear, eu ainda impermeabilizei ela. Então, ela, e ela é uma base preparadora e já está preparada para pintura. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso aqui, ó, ó. Finalizei o reboco da parede, tá vendo? Ele não secou. Eu terminei ele agora, desempenhei, ó, deu uma firmadinha. O que que eu vou fazer? Vou passar essa base preparadora aqui, ó. Esse produto aqui que eu uso para o meu reboco não trincar, tá? O que que acontece? Meu reboco, ele está em processo de cura, ele está úmido ainda. Então, o que acontece? Ele começa a perder a umidade, evaporar a umidade do reboco, aí ele dá aquelas fissuras. Então, se você passar, aplicar esse produto aqui, ó, e não deixar a umidade do seu reboco evaporar, seu reboco evaporar, ele não vai dar aquela fissura. Isso aqui já é uma, olha, mostra aqui meu câmera, ó. Ele já é uma base preparadora, tá? Para pintura. Um prime, selador, tá? Verniz e uma membrana de cura. Então, ele já vai ser uma base preparadora para aplicar massa, textura, daí não precisa, já, ao invés de você passar um selador, alguma coisa, você já vai estar usando aqui. O produto, como ele é um produto único, você tem que mexer ele, porque a massa fica embaixo, aí você tem que mexer ele, para dissolver e ficar bem preparado. Então, ó, um rolinho de, um rolinho de lão, ó, do pelinho embaixo, você vai fazer a aplicação, ó, tá? Muito simples. Lembrando que o produto, ele pode ficar respingado assim, que não tem problema, o que que vai acontecer? Ele vai, ele fecha, tá? Você não precisa ficar se preocupando muito com, com o produto, ah, não ficou bem espalhadinho, não ficou bem pintadinho, não tem problema, não. Você vai fazer isso aqui, ó, ó. Aplicar o produto, o importante é você aplicar, o importante é você aplicar o produto bem fechadinho, ó. Tá vendo, ó? Bem, eu recomendo, recomendo vocês dar duas de mão do produto, tá? Ó, muito simples, ó. Só que daí, isso aqui, isso aqui você pode pedir para o teu cliente comprar um balde, ou você mesmo, comprar um balde desse aqui, ó. Esse produto aqui, ele rende 90, você consegue fazer 90 metros quadrados, tá? Com esse produto aqui. Então, você vai fazer 90 metros quadrados aí, de palito. Isso aqui, galera, a gente usa mais na parte de fora da obra, que é onde pega chuva e mostra mais, tá? Na parte de dentro, você pode usar também, mas na parte de dentro, como você vai aplicar a massa corrida, então, você vai cobrir aqueles mapeamentos tudinhos. Aí, na parte de fora, é onde que pega bastante umidade, então, ele mapeia muito. E além de você estar tirando, para não deixar o seu reboco trincar, né? Que você está fazendo uma... selando ele aqui, para a água que está no reboco não evaporar, você já está impermeabilizando sua parede e impermeabilizando ela, porque aqui fora sempre tem chuva, tem água. Aí, depois que você fazer esse procedimento aqui, ó, depois que você fazer esse procedimento aqui, aí ele começou a secar, ele começou a secar, você viu que ele deu uma secadinha, aí você vai passar aqui, ó, cruzado, tá, ó? Vai fazer isso aqui, ó, ó. Tá vendo? É porque a gente está filmando, mas se a gente não estivesse filmando, isso aqui era rapidinho, é rapidinho que você faz, ó. Ó, tá vendo, ó, você pode... você pode... não precisa deixar bem feitinho o serviço. Fez? Ele... ele... o produto vai, absorve na massa e... e fecha e fica bem... é bem pareinho. Não precisa ficar esquentando a cabeça, que a tinta tem que ficar bem fechadinha. O produto é isso aqui, ó. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, vou finalizar essa parte aqui, já eu volto na sequência aí com vocês aí. Vou fechar esse pedaço. Aí, pessoal, ó, finalizei aqui a aplicação, ó, da primeira demão, né, ó. Você vai ver que aqui já está secando, ó. Então eu já posso vir com a outra demão cruzada aqui, ó, tá, ó. Mas se você aplicar uma, uma demão já, já vai resolver já bastante, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou... eu vou deixar essa parede secar umas duas horas, uma hora e meia, duas horas. Aí depois a gente vai voltar e vai jogar água nela pra ver qual que foi o resultado, beleza? Aqui, uma hora e meia, duas horas, a gente volta e joga água nela e mostra pra vocês, beleza? Aí, pessoal, a parede a gente aplicou o produto, esperou um tempo aí, tá, ó. Ó, ela está úmida ainda. Agora vamos fazer o teste, ó, nela pra ver aqui se... Ó, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? A água está repelindo da parede. A parede não absorve a água, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa aqui, ó. Essa que acabei de revocar, ela está verde ainda. Então eu já vou entrar com a aplicação nela também. É assim que eu faço. Ela secou, ela está verde e eu aplico antes dela secar, beleza? Ó, essa aqui, ó, a gente já mostrou pra vocês, ó, que ela ficou, ó, tá vendo, ó? Ela repele, ó, a água, tá vendo, ó? Não, ó, o produto aqui, ó, não deixa a água penetrar na parede. Então ela já ficou impermeabilizada e não deu aqueles pés de galinha, ó, beleza? Vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui pra vocês, ó, embaixo aqui, ó, no primeiro comentário, primeiro comentário aqui embaixo, eu vou deixar linkado um site onde vocês vão encontrar a Smart Resina, tá? E mais produto bom aí que a gente está usando pra impermeabilização. Então, toda a parte externa da obra, que você faz de fora, eu recomendo você estar aplicando aí uma base preparadora, uma seladora, né? A gente usa esse aqui, que ele já faz duas soluções, ele não deixa meu reboco trincar, criar aquele pés de galinha e ainda ele impermeabiliza o reboco, beleza? Então eu vou deixar linkado, vai ter um código, um cupom de desconto, vocês usando cupom de desconto lá, vocês vão ganhar um descontarço lá, beleza? É isso aí, gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, parede que ficou top, já vou aplicar nessa aqui, até o próprio Deus quiser, um abraço.